E aí, criativos e criativas, você sabe a diferença entre arquivos CMYK e RGB? Faz alguma ideia do que seja isso? Fiquem susse, porque nesse vídeo eu vou explicar pra vocês a diferença entre esses dois tipos de arquivos e eu também vou falar um pouquinho sobre a diferença entre arquivos pra impressão e arquivos digitais. Sem mais enrolação, eu sou a Maiane Designer e bora pro PC! Pra explicar pra vocês essas diferenças, eu tô com esse arquivinho aqui em Photoshop aberto e ele tem aqui duas pastinhas, RGB e CMYK. Vamos começar pela pastinha de RGB. RGB é importante saber que é o principal modo de cor pra arquivos digitais. Porque o que que acontece? O nosso computador, ele utiliza um sistema cor-luz. Como assim? A cor é formada a partir da luz. O computador, ele tem vários ledzinhos bem pequenininhos que quando ele joga uma determinada cor, eles fazem a mistura e gera essa cor no nosso computador. No caso, as três principais cores do sistema RGB são o Red, Green e Blue RGB. Ou seja, vermelho, verde e azul. E olha só nesse exemplo. Eu tô aqui, ó, eu preparei os arquivos. Por enquanto, as bolinhas estão pretas, mas a gente vai mudar pras corzinhas aqui, ó. Tem dois cliques aqui nessa forma. E aqui, ó, tem RGB. Eu vou pegar aqui, ó, vou deixar no R mesmo e vou colocar 255. Por que 255? Esse é o máximo que você pode chegar no sistema cor-luz. Ou seja, quando eu coloquei ali que R é 255, eu tô dizendo que eu quero um vermelho puro. Eu quero o vermelho mais vermelho que tiver nesse sistema. E a hora que eu der um OK, ele já tá aqui com a minha bolinha vermelha. Eu vou fazer a mesma coisa pras outras duas cores. Vim aqui no Green, no G, e vou apertar 255. Então agora eu tenho um verde puro. E uma coisa bacana de ver, ó, é que a junção do vermelho com o verde, ele gera esse amarelo aqui no meio. Caso a sua camada não esteja nesse modo Screen aqui, como tá a minha, ele não vai gerar a cor amarela. Porque se eu colocar aqui, ó, no modo normal, ele não vai funcionar. Então pra fazer essa simulação do sistema de cor RGB, é preciso que todas as camadas estejam nesse modo Screen. E pra gente finalizar, eu vou pegar o azul, dar dois cliques aqui, e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, 255 no B de azul. Dei um OK. E ele já tá aqui, ó, com as minhas três cores principais. O azul e o verde formam o ciano. O azul e o vermelho formam o magenta. E a junção das três cores, a soma das três cores, quando eu jogar essas três cores juntas num lugar, ele vai gerar a cor branca, como tá aqui nesse exemplo. Então, o sistema RGB é basicamente isso. Além disso, é importante você saber pra quando você for criar arquivos digitais, eu vou apertar Ctrl N pra ver aquela nossa janela de criar um novo arquivo. E nessa janela, ó, duas coisas que você precisa cuidar quando você vai criar um arquivo digital. Primeira delas é que a resolução, ela pode estar em 72 mesmo. No máximo, 96, porque mais do que isso, só vai deixar teu arquivo pesado e teu computador não vai conseguir processar mais do que 72 de resolução. Ou no máximo, 96. Aqui, o modo de cor pode ser RGB mesmo. E a hora que você tiver isso, você pode dar só o seu OK, enfim, pra criar o seu arquivo no modo RGB. Já a cor pra impressão, ela utiliza um sistema diferente. Sabe quando você tá na terceira série, que você vai fazer aquele desenho que você quer deixar lindo? E você pinta com todas as cores e você sempre termina com aquele marrom mais triste do mundo? Que nunca é uma cor legal ou com preto, nunca você consegue uma mistura muito bacana, né? Basicamente, aquela criança, ela tá reproduzindo o sistema SEMIC, que é um sistema de cor pigmento. Na prática, você joga o pigmento ou tinta, né? E vai gerando as cores. E a mistura de todas as cores, ela gera o preto. No nosso caso, acaba virando aquele marrom meio bizarro, porque a gente não conseguiu nem misturar todas as cores direito. Eu vou demonstrar pra vocês um pouquinho melhor como funciona esse esquema SEMIC. Porque, ó, com o meu arquivo, ir pro esquema SEMIC, eu vou ativar aqui o olhinho do SEMIC. E ele já tá aqui, ó, até montado, pra vocês não ficarem vendo eu colocar as cores. Mas, basicamente, eu vou dar dois cliques aqui. E pra deixar SEMIC, ó, ele tem aqui o CMYK. Se eu colocar 100% aqui e 0 nos outros, ele vai deixar, ó, C é de ciano, M de magenta e Y de hielo, amarelo. O K representa sempre a cor preta. Então, aqui, se eu aumentar, tipo, colocar 50, ele vai colocar mais preto naquela minha cor. Aqui eu vou deixar com 0 e eu quero aqui, ó, 100% no magenta que eu tirei. E deixei 0 nos outros e ele tá com magenta puro. Vou dar um OK. E o que vocês podem ver é o seguinte, ó, a junção do amarelo com o magenta, ele dá o vermelho. A junção do amarelo com o ciano, ele dá o verde. A junção do azul com o rosa, ele dá um azulzinho mais escuro, né? E aqui, ó, a junção de todas as cores, ela dá o preto. Então, é assim que funciona o sistema SEMIC. Porém, se eu mudar o meu arquivo aqui, ó, ele tá em RGB. Se eu mudar ele pra SEMIC, vocês vão ver que nem a mesclagem vai ficar reproduzida tão bem. Porque o que acontece é que ele vai simular como que ficaria a impressão. Então, quando você tá criando um arquivo pra impressão, você já faz ele em SEMIC. Porque é o mais próximo possível do que vai ficar teu arquivo. Olha só o que acontece. Eu vou vir aqui em imagem, molde, e vou apertar, ó, SEMIC. Ele vai aparecer nessa janela, perguntando se eu quero mesclar minhas camadas. No caso, se eu mesclar, não vai ficar mais editável. E eu não quero isso, então eu vou apertar pra não mesclar. Vou dar um OK aqui, que ele tá dizendo de mudanças do perfil de cores e tudo mais. A hora que eu der OK, ó, todas as cores, elas já ficaram bem mais tristes e tudo mais. Porque a gente não consegue a cor tão viva quanto a gente conseguiria num sistema de cor luz como é o RGB. E com isso, ó, você vai poder criar o seu arquivo já mais próximo do que ele ficaria na impressão. E uma coisa importante de ressaltar é que se você quiser uma cor muito viva, uma cor muito específica pra impressão, o que eu sempre digo é o seguinte, fale com a gráfica. Algumas coisas você não vai realmente conseguir no impresso, porém, pra você conseguir o mais próximo possível, uma cor mais específica, você vai precisar de cor especial, tabela com a Antônia e várias outras coisas. Eu não vou me aprofundar nesse tema aqui, mas é importante você saber que tem como algumas coisas. Vai ficar bem mais clara a sua impressão, mas é algo pra você saber. E uma última coisa pra gente finalizar esse vídeo é que, normalmente, quando a gente manda um arquivo pra impressão, ele tem várias particularidades, como marca de corte e coisas assim. Então, dá uma olhada sobre isso quando você precisar enviar pra gráfica. Além disso, é bem comum que a gráfica peça PDF. E você pode salvar um arquivo a partir do Photoshop em PDF. É só você vir aqui, ó, em File, Save As, e selecionar aqui, ó, PDF, e mandar salvar o seu arquivo. E a hora que você apertar salvar, ele já vai abrir essa janelinha. Pode deixar selecionado esse High Quality Print, que quer dizer que é uma impressão de alta qualidade, já é padrão do Photoshop. E, dessa forma, quando você salvar o seu PDF, ele já vai manter certinho lá a tua cor em CMYK, a tua resolução em 300 dpi. E isso vai ser muito bom pra você mandar o arquivo corretinho pra gráfica, beleza? Então, por hoje, a aula foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Sei que é uma aula mais teórica, talvez até um pouquinho mais chatinha, mas é muito importante saber essa diferença. E nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre correções de cores, correção de luz, sombra, e alguns ajustes que a gente pode fazer na nossa camada que são também extremamente importantes. E já sabem que na descrição tem três links bem legais. O primeiro pro nosso site, que tem todo o curso bonitinho, listadinho, aula por aula, arquivos pra vocês fazerem download, inclusive este aqui que eu utilizei. Tem também o link pra playlist no YouTube, pra quem prefere acompanhar pelo YouTube. E o último link é pro apoia.mayane.com.br, no qual vocês podem apoiar com quanto vocês quiserem, se vocês quiserem e puderem esse curso, e se não puderem apoiar monetariamente, sabem que me ajudam muito se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, deixando seu like no vídeo, e tudo mais, beleza? Muito obrigada, gente!